A próxima candidata a fazer pergunta é a candidata Soraya Tronik. Candidata, a sua pergunta tem que ser obrigatoriamente ao padre Kelman. Por favor, os dois podem se aproximar. O tema é livre. 30 segundos para a pergunta, por favor. Considerando que assim quis o destino, eu vou aproveitar, mandar um abraço para o padre Antônio Nacold, que foi padre da Igreja Sírio Ortodoxa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que me casou. O casamento deu certo, o padre Antônio. Um beijo enorme para o senhor. O senhor sim, padre da segunda igreja sírio ortodoxa mais antiga desse país. Um grande abraço, meu carinho, meu amor, por tudo que o senhor fez. Bom, enfim, vamos discutir o Brasil. E eu quero saber quais são as suas propostas para a educação. Seu tempo acabou. Educação de base. Educação de base é quando a gente aprende a cuidar das nossas crianças, fazendo com que as nossas crianças aprendam o que tem que se aprender numa escola. Numa escola se aprende matemática, português, geografia, ciências, física e química. Não é sexualizando as nossas crianças que você vai construir um cidadão do futuro. Cada etapa da vida exige uma formação. E é isso que vocês não estão entendendo. Estão querendo destruir as nossas crianças com essas práticas que vão tornar amanhã cidadãos de uma vida deturpada. Então, eu queria também dizer, parabéns por a senhora pelo menos valorizar alguns padres, né? Está reconhecendo os sacerdotes e os valores que ele tem. Eu conheço o padre que ele casou, tá? Conheço muito bem, ele sabe quem eu sou. Agora a senhora precisava conhecer mais a mim e me respeitar. Porque o país é uma nação cristã de 84% de uma população cristã entre católicos romanos, católicos evangélicos, católicos romanos, católicos ortodoxos e evangélicos. E vocês precisam conhecer mais. Estão precisando de catequese. Vocês todos aqui, inclusive alguns jornalistas, precisam de catequese para saber como é que realmente funciona a igreja e os ramos e as jurisdições que nelas existem e não sair acusando de falso padre ou acusando de estar travestido de padre, né? Vão aprender antes de vocês julgarem e condenarem uma pessoa. É isso que eu gostaria que a senhora fizesse. E respeite os cristãos, porque os cristãos desse país sabem o valor de um padre. Se vocês aqui tratam um padre desse jeito, imagine o que é que vocês não fazem com o povo. Tudo então aqui é um teatro, uma grande mentira. Porque se vocês são capazes de fazer isso com um sacerdote, o que é que vocês não vão fazer com Dona Maria, Sr. José, a senhora que está em casa? Eu, que estou a serviço da igreja, sou obrigado a ouvir isso aqui, essa falta de respeito? Quantos foram os sacerdotes que ergueram, que ajudaram a construir a história do Brasil? A senhora sabe que São Paulo foi erguida por padre José de Anchieta? A senhora sabe que foi padre José de Anchieta que deu a vida para ali no pátio do colégio, fundar uma escolinha e catequizar os primeiros índios que depois fez surgir a grande cidade de São Paulo? A senhora sabe que foram os padres que subiram ali, lá de São Vicente, dando sangue à sua vida para ajudar ao povo? Foram os padres que construíram as primeiras escolas no Brasil? Foram os padres e freiras que construíram as primeiras santas casas? E vocês desrespeitam? Vocês não valorizam isso? Por que será? Por que será? Falta conhecimento e falta amor? Falta amor, nós precisamos amar, nós precisamos seguir a Jesus de Nazaré. Todo mundo aqui se diz cristão, mas está vivendo de fato o evangelho? Ou está fingindo e tirando proveito do evangelho para o seu... Tempo, candidato, muito obrigado. Agora é a réplica da candidata Soraya. Temos que perdoar, né? Eu perdoo o padre. Eu perdoo o padre. Bom, mas é imperdoável o que fazem com a educação no nosso país. E nós vamos começar a nossa grande reforma, a revolução na educação do nosso país, valorizando, honrando os professores. Vocês, professores de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, poderão realmente ficar felizes, porque pela primeira vez serão valorizados, porque antes de 64, vocês eram isentos de imposto de renda. Voltarão a ser isentos de imposto de renda no nosso governo. E é por aí que a gente começa a nossa educação. Antes da pandemia, eram 90 mil crianças fora da escola, hoje 240 mil. Como fazer? Primeiro, trazendo a iniciativa privada, agregando as escolas particulares conosco para que elas supram de forma muito eficiente e rápida esse déficit. Tempo esgotado, candidato.